Sem lindas canções de amor Foi a que nunca cantei Mas a mais linda melhor Foi a que nunca cantei É sonho da mocidade A minha canção dileta É sonho da mocidade A minha canção dileta Musicada pela saudade E o amor foi o poeta Só a cantei um dia mais tarde Ou nunca talvez Eu só a cantarei um dia mais tarde Ou nunca talvez Quando sentir a magia De ser amada uma vez Então cantarei melhor Esta canção de encantar Então cantarei melhor Esta canção de encantar Ao som de um beijo De amor que nunca cheguei a dar Ao som de um beijo De amor que nunca cheguei a dar De amor que nunca cheguei a dar De amor que nunca cheguei a dar